Foi aprovado pela Câmara do Recife, em duas votações, o projeto de lei do Poder Executivo que institui o Plano Plurianual do Município para o período de 2022 a 2025. A vereadora Liana Sirme citou alguns pontos do projeto que considera falhos e fez comentários a respeito da relação do Poder Executivo com a Casa Legislativa Municipal. Chamar atenção para grandes prejuízos que, na nossa avaliação, decorrem da forma como a LOA foi elaborada e está sendo votada sem incorporação da contribuição do Poder Legislativo. Não vou destacar nenhuma emenda, porque elas serão rejeitadas. Promover um debate conteudístico quando nós sabemos qual vai ser o desenrolado da votação. Eu deixo de destacar as emendas como forma de protesto, consignando que não é possível que a gente mantenha uma relação com o Executivo, em que o Executivo precise autorizar o que da atividade legislativa pode ser sujeito à aprovação ou não. E aí a importância de nós termos uma oposição fortalecida, uma oposição que tem por objetivo estimular a autocrítica também do Poder Executivo. Qual a possibilidade do Poder Legislativo Municipal hoje estabelecer limites para o Executivo? Não há. Nós não estamos em condições políticas de cumprir o nosso munos, que é fiscalizar e estabelecer limites para o Executivo.